O exército turco e as forças da Coalizão Internacional lançaram uma operação nesta quarta-feira na fronteira do país com a Síria. A ação se concentra na cidade de Jarabloh, província de Alepo, que está sob controle dos jihadistas. A partir das quatro da manhã, nossas forças iniciaram uma operação contra o Estado Islâmico e o Partido Curdo da União Democrática, grupos terroristas que ameaçam o nosso país no norte da Síria. A operação é motivada pelo desejo de Ankara de abrir um corredor para os rebeldes sírios moderados e impedir que as milícias kurdas assumam o controle da cidade. Mas a chancelaria síria classificou a intervenção militar da Turquia como uma violação da soberania do país.